Muito bem, turma, vamos começar a aula de hoje falando sobre os imperatives em inglês, ou para quem a gente utiliza, e tudo mais. Então, eu considero, inclusive, este um dos verbotenses mais fáceis que tem para a gente utilizar. Imperatives. Imperatives, a gente estruturalmente fala que eles são como se fossem os infinitivos dos verbos, eu vou falar um pouquinho sobre eles daqui a pouquinho, sem o to. E você utiliza para falar o que você quer que as pessoas façam, para dar algum conselho ou para fazer convites. Eu vou comentar um pouquinho sobre cada um deles. Mas, basicamente, quando a gente pensa em imperative, em inglês, os usos deles são basicamente esses. Você vai convidar alguém para fazer alguma coisa, ou dar uma sugestão também, dar um conselho. Existem outros verbal tenses, inclusive, até alguns modais próprios para isso, mas o imperative é bastante comum. If you wait for a waiter at the restaurant, you become the waiter. Change my mind. Então, eu vou começar aqui. Se você... Isso aqui é um pouquinho complicadinho, porque ele trabalha com uma construção de inglês que só faz sentido quando vocês compreendam, então, eu vou até explicar como que essa construção funciona. O wait é o verbo esperar, e o waiter seria um garçom. O problema é que quando você acrescenta um er a um verbo, um sufixo ir, ele se transforma naquele que faz a ação. Então, eu vou dar um exemplo. Vocês têm o cook, que é o verbo cozinhar, e cooker, que é o cozinheiro. Drive, que é o motor, que é o dirigir, e driver, que é o motorista. Teach, que é o verbo ensinar. Teacher é o professor ou a professora. Então, o wait e o waiter trabalha com esse joguinho aqui. Então, se você espera pelo garçom, um restaurante, você se torna o garçom. Na verdade, ele quer dizer o seguinte. Se você espera por um garçom, um restaurante, você se torna aquele que espera. Então, é um joguinho semântico aqui, que no português não se traduz. Por isso que eu escolhi para ilustrar aqui. Porque o que me interessa, na verdade, é a frase de baixo. Change my mind. Quer dizer, mude minha opinião. Change my mind é uma expressão em inglês, que quer dizer, mude minha ideia, me faça mudar de ideia. Change my mind é a change of heart, são termos em inglês justamente para você trocar de ideia, você mudar de opinião. Então, mude minha opinião. Seria isso. Então, perceba o que ele está dizendo de forma imperativa. É o troque, me faça mudar. Hey baby, wake up. Também baseado em uma letra de música. Então, wake up é um outro verbo imperativo. Quer dizer, desperte, acorde, levante. Então, no caso, tanto do primeiro quanto do segundo aqui, exemplos, são exemplos mais pontuais no inglês de ordem. São comandos, não são nem sugestões. São coisas que você tem que fazer. São as regras do present perfect. Para o perfect, não, desculpa, do imperative. Estou até errando aqui. Você vê como os conteúdos estão meio misturados. Os imperativos, então, como foi explicado lá no começo, é o verbo no infinitivo sem o to. Ou seja, ele não tem sujeito. E, se você quer fazer a forma negativa, você utiliza o do not ou o don't. E isso acontece antes do verbo na forma imperativa. Então, é assim que você faz. Então, vou dar um exemplo de verbos no infinitivo. Call, que é o verbo chamar. To close, que é fechar tweet. Comer. To write, escrever. E to come, entrar. Aí, nós temos os verbos com as frases no imperative aqui. Vou colocar só no imperative afirmativo. Brother, close the window, it's cold. In your veggies. Right here, your name is coming. Quer dizer, chame seu irmão. Close the window. Quer dizer, fecha a janela, está frio. Eat your veggies. Coma seus vegetais, coma seus legumes. Em português, veggies ou veggies, a gente chama de legumes aqui. É a expressão para isso. Right here, your name. Escreva aqui o teu nome. Come in. Vem pra cá, vem pra cá. Go home, Ray-Ban. You're drunk. Vá pra casa, arco-íris, você está bêbado. Então, é uma ordem, é uma instrução dada aqui para o arco-íris. Certo? Então, vocês percebam que é bem fácil o present, ou, perdão, o imperative. O imperative é uma ordem de eu pra você ou pra alguém. Aí, mais um exemplo. Sweet Jesus, pooh, is my honey. You're eating imperative sentences. Don't worry, Paul. Stop crying. Be quiet. Então, perceba que no final são algumas ordens, são alguns imperativos pra ele. Inclusive, aqui no negativo. Don't worry. Não se aborreça. Não se preocupe. Aqui está na forma curta. Don't. Porque, como o bubble speech fala, reproduz a fala, então, do not não seria algo tão recorrente na fala. Mas, se eu tivesse que escrever pra mim, eu colocaria do not. Então, don't worry, Paul. Stop crying. Be quiet. E aí, o imperative também pode ser, pode ter um, não tem um sujeito. Aliás, não faz sentido imperative ter sujeito. Porém, algumas vezes, você tem que acrescentar ou um substantivo, que é o que a gente chama noun em inglês, ou um pronome. Porque você tem que dizer pra quem que você está dirigindo a ordem, o comando, a sugestão. Em português, isso a gente chama de aposto. Em inglês, a gente não tem esse nome pra isso. Embora aposto exista, mas não é importante pra gente aprender. Aliás, sendo bem sincero, nem no português, muitas vezes, os nomes dessas coisas é importante vocês decorarem. Porque vocês sabem o que existe. Então, ele funciona pra não... Pra não marcar o sujeito. Porque, normalmente, sou eu me dirigindo pra uma segunda pessoa. Então, normalmente, eu não marco. Se essa segunda pessoa for alguém que eu esteja perto, ou que eu precise diferenciar... Por exemplo, imagina que eu tenho, sei lá, seis pessoas ali e eu quero me dirigir a um específico. Por exemplo, o Mike. Então, tem aquela sentença lá. Então, é assim que a gente vai colocar no inglês. E você percebe que este Mike não vai utilizar o ES do Present Simple. E é isso que vocês têm que tomar um pouco de cuidado. Por que a gente bate tanto na tecla de vocês não esquecerem da regra da terceira pessoa? Por causa do Imperative. Já vou mostrar pra vocês aqui como que funciona. E também, uma outra coisa que o Imperative serve é pra você dar ordens. Mas o problema é que o Imperative muitas vezes ele é considerado muito rude. Ele é muito agressivo. Você pode substituir isso fazendo um request usando o would ou usando o could. Mas isso vocês só vão ver quando a gente for ver modal. Ou vocês podem trabalhar com isso. E aí que eu pego pra vocês o que eu acho mais importante. Quando a gente utiliza o please, o excuse me, o sorry, em alguns casos, pardon, num contexto muito informal. Então, vamos ver aqui. Então, please, aqui, ele é colocado no começo. Muita gente vai aprender lá em Curse Books, vai aprender em livro didático, enfim, que você sempre começa uma oração com please. Na verdade, quando você quer ser educado, ou você vai utilizar o could pra fazer polite requests, ou você vai colocar o please no final. Essa aqui é uma extensão um pouquinho atípica. Não quer dizer que você colocar no começo esteja errado. Só não é comum. O please no final é mais frequente. Então, a gente coloca aqui. Everybody stop breaking quarantine. Please. Seria mais comum. Mas não está errado. Então, veja aqui. Please, ele é o que nós chamamos de atenuador. Ele atenua o modal verb. Depois, o que ele faz? Quando ele diz, everybody stop breaking quarantine, eu estou querendo dizer para todo mundo parar de quebrar a quarentena. E eu estou me dirigindo a uma terceira pessoa. Quer dizer, a palavra terceira pessoa, mas ela para mim é a segunda. Então, eu digo, todo mundo parar de quebrar a quarentena. Se eu colocasse um S aqui, everybody stops breaking quarantine, eu estou dizendo que todo mundo para de quebrar a quarentena. Eu não estou dando uma ordem, eu estou falando um fato. Então, é aqui que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando eu utilizo a terceira pessoa do singular, se eu tiro o S, eu dou uma ordem para essa pessoa. E nem sempre é isso que eu preciso fazer. Às vezes ela não está junto de mim para poder diferenciar. Então, tomem muito cuidado. E por último, mas não menos importante, vocês lembram quando eu falei lá atrás de você dar sugestões? Uma maneira que é muito frequente, quase todo mundo já viu isso em algum texto, em algum lugar, é usando o let's. E let's é assim mesmo. Que é o vamos fazer alguma coisa. Isso acontece quando você tem uma outra proposta no imperative. É você dizer o seguinte, eu e mais alguém que estiver junto, vamos fazer essa atividade. Eu estou convidando alguém a fazer algo comigo. Então, let's go to the movies. Vamos assistir um filme. No caso, o cinema. Let's practice some exercise. Vamos praticar alguns exercícios. Então, quando a gente está falando sobre isso, em inglês, você utiliza o let's antes do verbo. E ele não tem uma tradução. Não é o vamos somente. É o convite que você faz para alguém. Ou para mais de uma pessoa. Vamos pegar aqui um último exemplo para a gente poder comentar melhor sobre isso. Let's finish the exercise. Let's chat in WhatsApp. Então, let's finish the exercise. Vamos terminar o exercício. Let's finish the lesson também poderia ser isso. A gente entende que um convite é uma sugestão. E let's chat in WhatsApp é um convite. Eu estou convidando para conversar, para colocar algumas coisas ali. Eu só não coloco texting, porque texting, que também é uma expressão possível. Let's text in WhatsApp, que também é possível. Porque aí é você mandar mensagens, não necessariamente mensagens que você vai responder na hora. O chat, a gente entende que a pessoa vai conversar um pouquinho mais. Mas tanto faz com o qual você utilizar aqui. Então, é isso, classe. Eu queria só mostrar para vocês, então, um pouco do imperative. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, fiquem à vontade para perguntar. E a gente se vê numa outra aula. Então, tchau.